Esse questionamento seu sobre se você tem perfil para virar gestor 8K+, ou não, não está em você, não está numa competência ou numa incompetência sua, nem sobre o seu trabalho. Então, o Promo não é sobre você, o Promo não é sobre o seu trabalho. O problema está em como ele está sendo entregue e quem está vendo esse trabalho. Então, são dois pontos aqui cruciais. Primeiro aspecto, como que você está entregando esse trabalho. Segundo aspecto, quem está vendo esse trabalho. Você pode ser a pessoa mais incrível do mundo, mas se você não pensar no como e não pensar em quem, provavelmente você está fazendo da forma errada ou apresentando para as pessoas que não vão te promover. E não é que essas pessoas não possam ver, elas podem ver o seu trabalho, elas podem elogiar o seu trabalho, não tem nada de errado com isso. O que não pode é ficar restrito a essa pessoa. Porque se ficar restrito às pessoas erradas, ou se ficar restrito a uma forma de apresentação errada, a chance é de que, apesar de você ter muito potencial, esse potencial não está sendo visto. E esse potencial não está sendo visto, leva você a não promoção. E aí E aí E o E E E E E E